Não, isso aí é piscando? Quanto piscando? Seja convosco Amém 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 Aonde estiver Vale no nome Te adorarei A Ti eu cuento Um nome Aleluia 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 Aleluia! 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 Senhor, preciso me envolver de as batidas do meu coração e ensinar nos braços a paz. Toda a vida deseja a ti choco com os anjos cantarei o coração exaltado Aleluia! 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 Pronto, porque já tem início de tirar dez minutos de oração. Glória a Deus.